Clodo Brega Clodo Brega Clodo Brega E pra cantar comigo, minha parceira Lara Oliveira Chega pra cá, minha linda Deixa comigo, Tainara Nunes, a top dos paredões, menino Você traiu, você fingiu, ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota, tô dando tchauzinho pra você E venha me dizer que se arrependeu Se trair era opção, pra mim é um erro seu Deixa de blá blá blá, para com seus argumentos Comigo não tem perdão, acabou nosso relacionamento Não adianta chorar, nem vá sofrer, nem vá me ligar Quem ama também desama, tô colocando o outro no seu lugar Oh, menino, mas é bom Quero agradecer pelo povinho de mim, Tainara Nunes A top dos paredões Falou, Marinha, estamos juntos Alô, meu parceiro, já tá com os dois Paredão do patrão Chama no solinho Cachaça tem, bora secar um litro Depois de um andar, sento, para, mas não consigo Cachaça tem, mas um litro já secou Pensei que fica bom, mas olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira, a galera pra parada Fizeram o clandestino, com certeza lá em cá Paredão no reboque, os médios falam A galera animada e a poeira levantando Cachaça tem, bora secar o litro Depois de um andar, sento, para, mas não consigo Cachaça tem, mas um litro já secou Pensei que fica bom, mas olha aí como é que eu tô Cachaça tem, bora secar o litro Depois de um andar, sento, para, mas não consigo Cachaça tem, mas um litro já secou Pensei que fica bom, mas olha aí como é que eu tô Cachaça tem, bora secar o litro Depois de um andar, sento, para, mas não consigo Cachaça tem, mas um litro já secou Pensei que fica bom, mas olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira, a galera pra parada Fizeram o clandestino, com certeza lá em cá Paredão no reboque, os médios falam A galera animada e a poeira levantando Cachaça tem, bora secar o litro Depois de um andar, sento, para, mas não consigo Cachaça tem, mas um litro já secou Pensei que fica bom, mas olha aí Cachaça tem, bora secar o litro Depois de um andar, sento, para, mas não consigo Cachaça tem, mas um litro já secou Pensei que fica bom, mas olha aí como é que eu tô Chama no piseiro E o nome dele é Jogareteca Cachaça tem, mas um litro já secou Pra tocar o paredão Você terminou com ele pra ficar comigo Mas não te quero, pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca e não consegue respeitar Desculpa a sinceridade, mas vou te falar Desse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Desse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou E você terminou com ele pra ficar comigo Mas não te quero, pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca e não consegue respeitar Desculpa a sinceridade, mas vou te falar Desse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Desse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Desse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Desse teu jeito não me atrai Desse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Não curto a imaturidade Não curto a imaturidade Acaba logo o quarentena Eu quero Fzeiro Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correr, vou tomar cachaça e curtir os esquema Indo pra festa, sou solteira Na volta eu sou casada Eta vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira Na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira Na volta eu sou casada Eta vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira Na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Chama no sorrinho É pra tocar o paredão Acaba logo quarentena, eu quero um epizeiro Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Comer, boi, tomar cachaça e curtir um de cima Acaba logo quarentena, eu quero um epizeiro Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Comer, boi, tomar cachaça e curtir um de cima Indo pra festa, eu sou solteira, na volta eu sou casada Eta vaqueira, vaqueira desmantelada Indo pra festa, eu sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira Indo pra festa, eu sou solteira, na volta eu sou casada Eta vaqueira, vaqueira desmantelada Indo pra festa, eu sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmantelada Alô, meu parceiro, Nicole Confecções Alô, sou meu parceiro, Samuel do Real Esporte Simbora, meu parceiro, Nonato Divucações Verônica Divucações, tá com nós E estourou E para mais sucesso aí, papai Alô, parceiro, então, olha aí, cara Eita, pressão, raciocão Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva eu estresse E comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Simbora, minha parceiro, Ariely Lógia MJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva eu estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra dançar É pra dançar a gade Simbora, minha variedade Mais sucesso nosso aí papai O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar a piseiro Já tem cerveja gelada, os amigos tão chegando Paredão tá topado, vapor roseira tocando O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar a piseiro Já tem cerveja gelada, os amigos tão chegando Paredão tá topado, vapor roseira tocando E bora, bora, cai na zoeira, sai de casa Na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema Quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa Na sexta e volta na segunda-feira Bora, 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 se divide sem problema Quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar a piseiro Hoje não vai faltar a piseiro Já tem cerveja gelada, os amigos tão chegando Paredão tá topado, vapor roseira tocando Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa Na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema Quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa Na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema Quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Alô minha parceira Maria Sousa Cabelos Lá de Açarei Alô minha parceira Maria Sousa Cabelos Vai papai, chama no piseiro Conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua aba mexe Conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua aba mexe Mexe com a aba, mexe com a aba 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 Jacuzá se sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, que cai em cima do meu colchão Jacuzá se sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, que cai em cima do meu colchão Eu conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua aba mexe Conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua aba mexe Mexe com a aba, mexe com a aba Mexe com a aba, mexe com a aba Mas com a rabão, mas com a rabão E já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, que cai em cima do meu colchão Já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, que cai em cima do meu colchão E estourou! Sobe e desce, que cai em cima do meu colchão Vou sair pra curtir, esquecer que você existir Cafá é meu lugar, em casa eu não vou ficar Não quero mais saber de você A minha vida agora é farra e beber Se pensou que eu ia chorar Na boca do litro eu vou me embriagar Sai, prefiro a minha paz Sobe e da minha vida não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Sobe e da minha vida não te quero mais Sai, prefiro a minha paz, some da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz, some da minha vida, não te quero mais É pra tocar o paredão Vou sair pra curtir, esquecer que você existiu A farra é meu lugar, em casa não vou ficar Não quero mais saber de você, a minha vida agora é farra e beber Se pensou que eu ia chorar, na boca do lítio eu vou me embriagar Sai, prefiro a minha paz, some da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz, some da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz, some da minha vida, não te quero mais Prefiro a minha paz, some da minha vida, não te quero mais Música Bora apaixonar o coração Isso é galera Nunes, a tope dos paredões Vem! Assim ó Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Ou outra cosa Essa é mais uma música nossa A Nera Nunes, a Topa dosардões Assim, ó Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra E é por isso que eu digo, tem coisas que a gente não pede, apenas se livra Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não é pra chorar não, é pra morrer de chorar papai Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra Simbora mais sucesso, nosso repertório não vai papai Aluga parceiro, Vitor Meira, tamo junto, vem Chama no piseiro, vem, vem Só que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Alô meu parceiro, Carlinhos Conveniência, Viana, tamo junto, vem Alô, só meu parceiro, indo corte Tanto eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Simbora meu parceiro, São Paulo Lira O homem da ZAC BKS Multimarca, saco nós Vem Olha o que Zeta tem Música 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 Tá tudo bem Que pena Vai deixar o H Música 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 No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinha quando você precisar Vou te amar Vou te chamar de papazinha quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Cibara, jacara, ceguas, chama no suí Isso é canela, não lhes atope dos paredões, papai Vem! Abanjado, capricho, rei do hambúrguer Começou a tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um dedinho na boca, jogando o cabelo, meio que safadinha me olhando Começou a tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um dedinho na boca, jogando o cabelo, meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabidão Chama, chama, vem, vem! Alô, parceiro, pra gente divulgações A minha variedade Começou a tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um dedinho na boca, jogando o cabelo, meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um dedinho na boca, jogando o cabelo, meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabidão Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabidão A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz o coração amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado O Roma se desapego O Roma se desapego Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz o coração amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado O Roma se desapego